Uma onda de luz no infinito se perde E se manifesta neste amor celeste Corações abençoados Se amam, se internecem O amor se entrega Feito uma prece Que sacia, alivia Se derrama e com sua verdade Acaricia Elevando espíritos As alturas resgatando a dor Que tristece Exaltando as pequenas criaturas Transformando Uma onda de luz 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 Obrigada.